Música Música Vamos lá, vamos Segura aí, segura aí, segura aí de novo, segura Erga o pé, vai erga o pé Vai, segura, segura Segura, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Erga o pé, erga o pé Vai, vai Tá behöza, tarau Tá behöza. É, ó Vai, ó Mo já táばい Ego bem, ego bem, sí Ego bem É o pé, é o pé, é o pé, é o pé. É o pé, é o pé. Ahahahah Vai lá, vai lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai lá Um�, dois. Umas duas 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 duas. Caiu!